Outro aspecto, eu vou do zero à defesa, do zero à conclusão desse mestrado. O que seria do zero à conclusão? A gente tem três fases basicamente nesse aspecto, né? Eu preciso me preparar para esse mestrado, eu vou ter a prova de ingresso, então eu vou me preparar para essa prova de ingresso e depois que eu comecei o mestrado, tem toda uma trajetória que a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? Quando eu estava na graduação, tudo que eu aprendia, todas as aulas que eu tinha, eu sempre focava nisso, eu sempre estudava de uma forma mais profunda, porque eu sabia que eu ia fazer uma prova, tá? Que era uma prova extremamente seletiva, tá? Eu fiz o mestrado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Era uma prova extremamente seletiva, era uma prova difícil, tá? E eu sempre estudava, eu fiz a minha graduação, eu enxerguei na minha graduação como preparo, tá? E é isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar, se é isso mesmo que vocês querem, quando que vocês devem se preparar? Agora, exatamente agora, se você não se preparou ainda, a gente não volta no passado, não tem como corrigir o passado, mas tem como corrigir o presente, né? E o que vem pela frente agora, então a gente precisa começar a se preparar agora, tá? E não é estudar para o mestrado, é você estudar para você aprender, tá? E estudar para a vida, né? Não necessariamente para fazer uma prova. Mas existem essas três etapas, né? Vamos chamar de antes de ingressar no mestrado e após ingressar no mestrado. O que eu preciso fazer antes do mestrado? Bom, primeiro, eu preciso me preparar para o exame. Como que eu me preparo para esse exame? A primeira pergunta é, qual é o exame que você vai fazer? Você precisa ter muito claro qual é o objetivo que você busca com esse mestrado e qual é a área de atuação que você quer seguir nesse mestrado, tá? Por que que a área de atuação, pessoal, ela é tão importante? Porque a área que você for desenvolver a sua pesquisa, ela vai ditar a sua formação. Então, lá no futuro, quando você for prestar um concurso público, por exemplo, para um professor universitário ou um concurso público para ser um pesquisador, algumas universidades, alguns institutos, eles direcionam essa área de atuação. Então, eu quero um mestre, um doutor em química orgânica. Eu quero um mestre, um doutor em química ambiental. Tem muitos editais que eles especificam isso. Então, você precisa ter essa clareza de qual é a área que você deseja atuar. Então, esse é um ponto importante. Eu preciso saber por que que eu quero fazer o mestrado e qual a área que eu desejo atuar. Isso é extremamente importante, porque isso vai direcionar toda a sua carreira. Então, é importante, olha, o Jean está perguntando. Determinadas áreas de concentração podem ter maior absorção no mercado que outras? Ou são todas equivalentes? Depende muito, Jean. Vocês podem fazer até uma busca em concursos, em editais antigos, por exemplo, de universidades ou de institutos de pesquisa, que vocês vão observar áreas completamente diferentes de atuação. Então, a área em si depende muito. Depende muito de universidade para a universidade. Depende muito do período em si. Mas, na grande maioria das vezes, as áreas tradicionais, orgânica, analítica, acabam sendo, tendo uma demanda maior pensando em termos de concurso. Esse é um ponto interessante. Lembrando que mestrado, doutorado, ele te direciona a uma carreira acadêmica. Eu não estou dizendo para vocês que ser contratado em uma empresa, na iniciativa privada, em uma empresa, em uma indústria, é impossível com o mestrado. Mas, não é o foco. É isso que talvez a gente precise entender. Tem várias pessoas que fizeram mestrado que atuam em empresas. Não estou dizendo que é impossível. Mas, a grande absorção de mestres e doutores está nos institutos de pesquisa e nas universidades. Professora, já vi falar que no mestrado, o mestrado leva a um choque de realidade. Pois, na graduação, os alunos estavam acostumados a obter conhecimento através dos professores. Agora, eles têm que procurar. Vou falar disso daqui a pouquinho, tá, o Eberson? A gente vai chegar nesse ponto, que é um outro aspecto também importante. Mas, vamos lá, pessoal. Só para eu seguir um pouquinho a minha linha de raciocínio, aí no final eu respondo um pouquinho mais as perguntas de vocês. Mas, só para eu seguir um pouquinho essa lógica. Eu preciso, como eu disse para vocês, eu tenho o antes e o depois. Então, eu preciso saber qual é a área que eu vou fazer esse mestrado e a área que eu vou fazer o meu mestrado vai me direcionar em qual universidade que eu vou me aplicar para esse exame. Tá, então esse também é um outro ponto importante. A escolha da universidade. Feito isso, você, obviamente, eu já sei a área de atuação, eu escolhi a universidade, eu preciso verificar o programa dessa universidade. Como que essa universidade faz a seleção. No Instituto de Química, por exemplo, da USP, na época que eu prestei, era uma prova, uma prova escrita, dissertativa de conteúdos de química. Em outras unidades da USP, é diferente o ingresso. Tem locais que ele te dá uma prova de um artigo científico, tem locais que te dá uma prova de inglês para você ingressar, tem locais que já vai te pedir o projeto de pesquisa. Então, cada instituição, ela tem o seu critério, ela tem um processo de seleção. E aí você precisa saber escolher essa instituição para que você se prepare dentro das exigências daquele processo. Tá, então eu, por exemplo, eu não precisei de projeto de pesquisa, nada disso. O meu foco estava em estudar conteúdos de química para fazer uma prova dissertativa. Então, por isso, durante toda a minha graduação, eu me dedicava para isso. Então, eu ia atrás de conteúdos em livros e eu sempre busquei ir além daquilo que os professores me passavam. Porque eu tinha esse propósito mesmo de estar fazendo essa prova. Então, esse é um ponto importante. Área de atuação, a partir da área de atuação, escolher a universidade, escolher a universidade, verifica o edital, veja as provas antigas, para que você possa se preparar para essas exigências. Um outro ponto, pessoal, que eu considero extremamente importante, a escolha do orientador. A escolha do orientador também é algo que vai editar muito a sua formação. Na minha época, eu não era aluna da Universidade de São Paulo, não fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo. Então, eu não conhecia os professores. O que eu fiz? Eu entrava no site, eu via a lista dos professores e via a linha de pesquisa de cada um. Aquelas linhas de pesquisa que me interessavam, eu entrava em contato com alguns professores. E expune, olha, me apresentava, meu nome é Simone, tal, 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 eu tenho interesse em fazer mestrado. Eu me apresentava e demonstrava o meu interesse e verificava com essa pessoa se a gente poderia conversar para uma possível orientação. E dentre esses professores que eu escolhi, alguns não me responderam. Outros me responderam dizendo que não podia, que já estava com a quantidade de alunos ali preenchido. E alguns me atenderam e eu fui conversar pessoalmente, fui conhecer o laboratório. Eu fui verificar realmente como era a realidade de se fazer o mestrado. Então, alguns professores marcaram realmente uma entrevista comigo. Fui lá pessoalmente, conheci o professor e conheci um pouquinho do laboratório dele. Isso também, pessoal, é extremamente importante. Existem programas que já vão exigir isso de você no começo, que você já precisa se inscrever como um orientador. Tem programas que não, tá? Quando eu fiz o meu programa lá na USP, não era obrigatório ter um orientador. Mas quando eu me matriculasse, eu precisava ter o orientador. Para fazer o exame não era necessário, mas para matrícula sim. Então, o conselho era, né, se você tem pretensão de estudar aqui, já tenha uma pessoa em vista. Porque se você não tiver um orientador, né, começou as matrículas, você foi aprovado, começou as matrículas e você não tem orientador. Você pode perder a vaga. Então, esse também é um ponto importante. A escolha desse orientador. É ir lá, conversar com essa pessoa e também conhecer o ambiente dele. Também é uma forma de você verificar se aquela linha de pesquisa, se é aquilo que você quer para você. Porque tem muitas pessoas que ficam presas no mestrado, nas disciplinas que vai cursar. E não focam necessariamente na linha de pesquisa. E isso é tão importante quanto, tá? E isso é tão importante.